A CIDADE NO BRASIL Nosso novo apartamento aqui na Eclipse Tower Show de bola Apartamento da Twitch Tower Show de bola Vamos lá ver como é que isto é Ah, senhora Senhora Ora, vimos Temos aqui Um sofázinho Olha que nice Um preto Um vermelho Um branco Olha para fumar um cigarrinho Temos aqui uma mozinha Oh, deixa de bola aqui um plasmozinho Oh, que lindo Olha só esta vista daqui de cima Maravilhoso Agora não Agora não Aqui é a sala Olha que este falo ao 5 estrelas Ah, deixa de bola Temos aqui um quadro do Picasso Uau Sim senhores Aqui uma mesa para jantar com os amigos Aqui um subwoofer pequenino mas dá muito som Tem uma vista espetacuara Ah, está muito bem, muito bem Estou a gostar, estou a gostar Estou a gostar E aqui é uma quichinete Olha aqui bananas e tudo Vamos tomar um subwoofer Vamos tomar um subwoofer Opa, cala-te Toma um subwoofer Toma lá que esta cheio de fama Calma, calma, calma Bebe lá uma moça Ah Ah Isto é Zé Aquilo não é tanto Tu és gerar campeão Vamos aqui a ver Estes gajos são chatos Ah Temos ali a garrafeira Microondas Fogão Sim Está tudo bem Sim Já vai Agora vamos aqui a parte de baixo Ah O que custei para aqui Um apartamento Uau Show de bola Cara Apartamento de ricaço Ah Esse aqui é o roupeiro Porque eu vejo Outro quadro Ah sim Agora eu já posso trocar de roupa à vontade Está muito bom Uma salinha E o meu quarto Lindo Olha para isto Olha para esta vista todos os dias E a casa de banho Não podia faltar Sim senhor Um jacuzzi Uau Sem senhores Quem pode Pode Quem não pode A rota Como diz o outro Bem espero que tenham gostado da minha casinha Da minha modesta casinha Não é Aqui na Eclipse Tower Acabadinha de comprar Acabadinha de comprar Vamos entrar na garagem Vamos a nossa garagem Vamos ver o que é que estamos por aqui É Choco de bola Voador e tudo Isto é outra coisa Isto são os meus carrinhos Não sei Os nossos Estou aqui a ver Isto é para vender Isto é o meu O meu carrinho Minha moto O meu carro E este é para vender também Já está muito vazia Não é Mas isto pronto Isto é o Sentinelle São carros para vender Então espero que tenham gostado da minha casa nova no GTH Desculpem lá fazer poucos vídeos Mas isto é Vídeo é mesmo assim Bem não se esqueçam de deixar um like Partilhar Beijinhos e abraços Fuiiii Tchau